Como funciona a tarefa dos 500 reais no Quai, olha só gente, pra quem tá com dúvida aqui na tarefinha dos 500 reais aqui dentro do Quai Pra quem não sabe, tem uma tarefa aqui dentro do Quai que tá pagando e você aí pode ganhar também, né, participando dessa nova atividade Pra quem não sabe, acessar a atividade, vocês vão tá aqui no Quai, automaticamente vocês vão clicar na bolinha sua aqui, ó Ou nessa bolinha aqui, você clica no lado direito, aí você vai abrir essa bolinha aqui, automaticamente depois de abrir essa bolinha vai abrir sua carteira do Quai E aonde que você vai tá encontrando essa atividade que você tá faturando aqui dentro do Quai, olha só Essa atividade aqui é muito fácil, gente, não precisa convidar, não precisa compartilhar nada Só basta você clicar e já participar dessa atividade pra ganhar até 500 reais com o sorteio da loteria sorteada, olha só que legal Você vai dar um clique aqui, ó, bônus de hoje, olha só, você vai pegar o número da sorte, você vai clicar aqui, ó, receber o número da sorte, meu número já foi esse E se você acertar o número na loteria, você ganha 500 reais, mas você pode ganhar também outros valores, tipo um exemplo que eu li nesses outros ganhadores Vou mostrar pra vocês, olha só aqui, ó, a lista dos ganhadores O primeiro ganhou aqui 5 milhões de Kawai Golds, que equivale a uns 500 reais O próximo ganhou aqui, ó, 1 milhão de Kawai Golds 1 milhão de Kawai Golds dá uns 50 reais, rapaziada E olha só aqui que eu vou mostrar pra vocês Essa atividade, gente, só é pra clicar pra participar e começar a ganhar, olha só, você pode estar clicando aqui, ó, em mais vezes Você tem 29 vezes chance pra assistir cada vídeo que você clicar aqui, ó Você vai assistir um vídeo e vai ganhar um número da sorte, um exemplo, vou clicar aqui, ó Você vai ganhar um número da sorte, pronto, você vai automaticamente esperar até 9 horas da noite pra poder receber seu bônus nessa plataforma, rapaziada Nessa atividade da loteria sorteada todos os dias aqui dentro do Kawai Você pode estar ganhando 500 reais se você acertar esse númerozinho Espero ter ajudado você com essa dúvida, já deixa aquele like, se inscreve no canal E é isso, participe dessa atividade pra você estar recebendo prêmios aqui do Kawai em dinheiro Valor de 500 reais pra sua conta